Então, 11h40 da noite eu tô gravando esse vídeo, vou ainda tentar postar, ainda meia-noite eu tô, cara, é louco aqui. Olá, meu nome é Jônatas e você tá em mais um Devaneio Temático. Eu até me esqueci. Onde o filho chora e a mãe não vê. Esse vídeo, ele tá sendo gravado sob o pedido do professor Patrick, professor do Centro de Ensino Médio I, onde eu fiz a minha residência pedagógica. Abraço, Patrick! Enfim, vamos ao tema de hoje. Lembrando que o Devaneio Temático, ele é sempre baseado em conteúdo de ensino médio. Os conceitos que nós vamos nos utilizar aqui é o conceito de ética. Ética é o estudo da moral. O estudo de moral. Moral são as regras de conduta dos indivíduos dentro de cada grupo social. Tá ok? Brincadeira? O terceiro conceito que a gente vai usar aqui é o de política como exercício de autoridade ou exercício de poder. O que eu vou acrescentar? Qual é a parte filosófica de fato que eu vou usar aqui? Eu vou usar um filósofo chamado Aristóteles. Dois livros em especial. O livro Política e o livro chamado Tópicos. Esses dois livros, eles vão me ajudar a explicar um pouco esse tema que eu coloquei aqui no título. Vou usar Aristóteles aqui porque eu acho que ele responde melhor essa pergunta. No fim das contas, eu fiz a pergunta com base na resposta que eu tenho. Qual é o primeiro conceito de Aristóteles que eu vou me utilizar aqui? O conceito de animal político. Animal político, ele é encontrado no livro Política de Aristóteles, bem na parte onde ele está falando sobre o homem cívico. Eu não gosto muito dessa tradução de homem cívico, mas isso aí é mais vaidade de estudante em filosofia, né? O animal político para Aristóteles é um animal dotado de linguagem. Ou seja, ele expressa opiniões, ele pode expressar as suas ideias, ele pode expressar seus raciocínios. Esse é o poder, no fim das contas, político que é exercido por todos os animais que fazem parte dessa espécie. O bicho homem, ele é um animal político por excelência porque ele consegue se expressar. O bicho homem que abre mão da sua capacidade de se expressar, abre mão da linguagem, de exercer a autoridade por meio das suas opiniões e das suas ideias, ele é semelhante a um escravo ou a qualquer outro animal irracional que você possa pensar. Os animais, eles expressam conteúdos primitivos. Eles expressam prazer, dor, ódio, raiva, tristeza. Mas nós expressamos os nossos raciocínios, as nossas ideias e nós temos uma forma de raciocinar bem. Raciocinar bem é um conceito que está dentro do livro chamado Tópicos de Aristóteles. E esse aqui é o segundo livro que eu vou mencionar, não vou mencionar mais livros aqui, se você fica um pouco chateado com pessoas que estudam filosofia e que fica falando Ah, esse livro aqui, esse livro aqui, esse livro aqui, eu vou parar nesse ponto. No livro Tópicos de Aristóteles, ele vai explorar a ideia do bem raciocinar. Ele elege três benefícios pra esse bem raciocinar. O primeiro benefício é o treinamento do intelecto. O segundo benefício é melhorar a capacidade de articulação em discussões. Ou seja, no debate você tem que ser honesto com as suas ideias e tem que falar de uma forma clara. Terceiro, aperfeiçoar o estudo nas ciências filosóficas. Todos esses três, eles estão baseados em um exercício de linguagem. Ou seja, um exercício de diálogo, em um exercício gramatical, em um exercício cultural. Mas todos eles voltados pra uma ideia de se expressar dialeticamente ou dialogadamente. Existe uma forma de raciocinar bem e existe uma forma de raciocinar mal. O raciocínio bom, aquilo que de fato é considerado exercício da razão, pra Aristóteles é aquilo que parte de um ambiente comum que é aceito pelo público em geral, digamos assim, e ele vai partindo desse ambiente comum chegando a deduções complexas. Essas deduções complexas visam sempre uma verdade. Dentro de um debate, a gente sempre é honesto com as nossas ideias pra que haja um ambiente comum, pra que a gente não se confunda entre os termos, pra que a gente fale dos nossos pressupostos, das nossas premissas, daquilo que a gente tá pensando quando a gente tá falando em certas palavras. E a partir desse debate, nós chegamos a um ambiente onde nós estamos tentando alcançar uma verdade. Pode ser uma verdade temporária, no sentido de haver paz entre as pessoas que estão se expressando, ou uma verdade absoluta, no sentido de que partimos de uma premissa comum e chegamos em uma investigação científica maravilhosa a partir dessa discussão. O que é um raciocinar mal pra Aristóteles? É um raciocínio desonesto, que não parte de um ambiente comum de conhecimentos, mas que parte de ambientes isolados, e, por fim das contas, você tá a partir do princípio que todo mundo sabe aquilo que você sabe, que se ele não consegue te acompanhar na dedução, a culpa é do outro e não sua. E isso é um mau raciocínio pra Aristóteles. Ele chama esse raciocínio de raciocínio contencioso, porque ele arma brigas, porque ele causa confusões, ele causa contendas, ele causa discussão violenta. Então, tentando responder a pergunta inicial. Existe algo que é aceito eticamente e não é aceito politicamente, ou algo que é aceito politicamente e não é aceito eticamente? Pra Aristóteles, não. Não existe essa divisão entre política e ética. Porque, no fim das contas, o bom exercício político exige uma boa observância ética. Em outras palavras, uma boa conduta política é testemunhada pela boa expressão das ideias, que parte de um ambiente comum que é aceito pela maioria e chega a deduções de algo que é verdadeiro. O verdadeiro pode ser aquilo que traz a paz, como eu disse, ou pode ser aquilo que gera um novo olhar pra realidade, como um dado novo da ciência ou qualquer coisa assim. Então, um bom exercício da política é aquele que sabe se expressar logicamente. Afinal, Aristóteles, ele é o pai da lógica por algum motivo. Então, não é como se ele olhasse pro animal político e falasse O ser humano é um animal político porque ele sabe se expressar. Bom, eu posso me expressar sobre N coisas, eu posso ter opiniões sobre diferentes coisas. Só que não é qualquer forma de se expressar. Aristóteles, ele é bem específico quando ele está falando de expressão, porque ele está falando de bem raciocinar. Do bom raciocinar, daquele que de fato é honesto naquilo que ele está falando. Então, ele parte de um ambiente comum e, a partir disso, vai gerando deduções até chegar numa verdade que é aceita pela maioria. Um bom político, ele trabalha em convencer não somente o público de pessoas que vão elegê-lo, como ele também trabalha em convencer os políticos que estão ao seu redor. Discurso político, a expressão política deve convencer tanto ministros quanto juízes, tanto senadores quanto deputados, como governadores quanto vereadores. Justamente porque a boa expressão é o que cria pontes entre as pessoas. Você não saber criar pontes entre as pessoas significa que você está se expressando mal e a sua política é mal exercida. Afinal das contas, alguém que não consegue criar pontes, ele está raciocinando pelo raciocínio contencioso, que, de acordo com o tópico de Aristóteles, isso nem sequer pode ser denominado como raciocínio. Isso é uma coisa, isso é uma estupidez, é uma ignorância, é uma falta de bom senso. Dentro dos debates políticos, nós também podemos fazer essa mesma investigação. Nenhum debate político, nenhum debate político, ele pode partir do princípio de que o outro é ignorante. Nenhum debate político, ele pode partir do princípio que, no fim das contas, eu tenho que te xingar porque você é de outro posicionamento político, ou eu tenho que te desdenhar, ou eu tenho que ser irônico com aquilo que você fala. Por quê? Isso é raciocinar por meio da contenda. Ou seja, não é raciocinar, é você encolerizar a pessoa, é você entrar numa espiral de estupidez e ignorância. Você não estimula o raciocínio, você não estimula a dedução, você não estimula o debate nem a discussão. Você estimula a briga. E briga não é exercício de razão para Aristóteles. E talvez algumas pessoas possam dizer Não, mas na verdade a briga começou porque a pessoa me entendeu errado. Eu falei uma coisa aqui e ela ficou entendendo que era ofensivo, qualquer coisa assim. Mas sabe uma coisa que as pessoas não param para pensar? É que ambiguidade é uma falácia. E mais do que isso, ambiguidade é um erro gramatical. O que eu quero dizer com isso? Se você está no debate, você tem que ser claro com as suas ideias. Independente de como você acha que está se expressando, você precisa se expressar de uma forma que o outro consiga te entender. Se o outro te entende como um ofensivo, a culpa é sua. E você precisa ir atrás de um raciocínio que demonstre clareza. Porque gramaticalmente a ambiguidade é errado. É falta de coerência, é falta de concatenação das ideias. Você precisa ser um pouco mais lógico naquilo que você está tentando se expressar. Erros gramaticais é o que gera falta de compreensão. Para Aristóteles, erros gramaticais podem ser traduzidos como erros de raciocínio. Erro de raciocínio é o que faz com que o outro te interprete errado. Porque se você está dentro de um debate, você precisa fazer com que o outro te interprete certo. Você precisa ser tanto honesto consigo mesmo, quanto honesto com o outro. Se eu quero me expressar de alguma forma que não vai ofender o outro, eu preciso pensar na frase que eu vou falar. Eu preciso estruturar bem as minhas ideias para que o outro não se sinta ofendido. Porque se o outro se sente ofendido, nós não estamos mais raciocinando, nós estamos brigando. E briga não é um exercício da razão para Aristóteles. Então pense um pouco mais sobre isso. Para Aristóteles, ética e política não são coisas separadas. Ética e política não são coisas opostas. Na verdade, elas são fundamentadas na lógica do bem raciocinar. Quem gostou, muito obrigado. Dá o joinha aí, se inscreva no canal, compartilha isso aí para os seus amigos. E é isso. Vamos filosofar um pouco mais sobre isso, hein?